E volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, a todos uma ótima segunda-feira, que esse Natal seja bacana pra todo mundo, hein? Começar a semana com o pé direito e energia positiva, tá certo? A todos, uma ótima segunda, fiquem com Deus, que Deus nos proteja e até amanhã, se Deus quiser. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma